TV Regional, estou aqui com o Sr. Renner Monerá, que faz parte da banda do Bloco Galo Gói. Sr. Renner, qual a música que não pode faltar todos os anos? Cidade Maravilhosa, Cachaça e Água e Jardineira, são as três mais que o pessoal pede. O senhor pode dar uma palhinha pra gente? Muito obrigada. Sr. Renner, agora conta pra gente, por que participar do Bloco Galo Gói? Qual é o diferencial desse bloco? Não, eu não entendo o bloco. A gente foi contratado pela prefeitura pra acompanhar todos os blocos. A minha banda não é uma banda formada pro ano inteiro. Nós somos todos eles aqui, busca profissional, que quando eu consigo um contrato numa prefeitura ou em qualquer lugar, a gente liga pros profissionais e a gente se reúna. E a gente não precisa nem de ensaio. Todo mundo aqui já é profissional de carnaval mesmo. E a gente só se reúne no dia do carnaval. Não tem ensaio, não tem nada. E o senhor tá gostando do carnaval de Cantagalo? Muito bom. O senhor tá achando que é um carnaval familiar, um carnaval tranquilo? Familiares, né? Porque tem carnaval aí pra fora que é só de família mesmo. Só da família dele. Aqui é todo mundo. E o sobrenome do senhor é daqui da região, né? Bom, né? Eu sou natural de duas barras, mas nasci em Bom Jardim. Vivi em duas barras há muito tempo e hoje eu moro em Cordeiro. Muito obrigada, viu, seu Reni. Manda um abraço pra sua equipe. São maravilhosos. A gente só pega o melhor, né? Quando pode. Mesmo tomando prejuízo. Bom carnaval, tá bom? Pra você e toda a equipe. Muito obrigado a vocês todos também. TV Regional, eu tô aqui com as palhaças. E a primeira pergunta, né, que a gente faz pra elas, qual foi a inspiração dessa fantasia? Quem vai falar? A inspiração é que a gente já é palhaço o ano todo. A gente só descaracteriza no dia do carnaval. A gente é movido da palhaçada. E vamos viver. E me diz uma coisa, como é que vocês conseguiram combinar essa fantasia? Como é que foi essa questão pra vocês? Ih, muita questão social. A gente, econômica, né? A gente fala assim, caramba, vai ficar tanto. E ninguém quer contribuir com a gente no valor. Ele fala assim, vai, vai pagar a fantasia. E cada um paga a sua. Então, assim, isso é tudo de bom. Esse momento é um momento de descontração. Carnaval é isso. Carnaval é sair da sua realidade e viver o que a gente tem de emoção. Então, vamos viver a emoção. Nossa equipe não termina nunca. E é o primeiro ano de vocês saindo juntas? Já é o quarto ano? Terceiro. Então, esse é o quarto ou é o terceiro? Terceiro. Que vem o terceiro. Ai, que legal. E como é que vocês se preparam? Vocês se hidratam? Hidratam com cerveja? Como é que é? Cerveja. A gente não se prepara. A gente faz, é que a fantasia e vai embora. Tá dizendo. Muito obrigada, viu, meninas? Valeu. Bom carnaval pra vocês. Carnaval é simpatia, carnaval é fantasia, vem cá e peça por lá. TV Regional, a gente tá aqui na concentração do Galo Gói, que vai sair já já, por essa Juiz de Cantagalo. Vamos falar aqui com mais alguém? Isa! Vamos se montar, vamos se montar. Isa, como é que você pensou nessa fantasia? Como é que você idealizou ela? Conta pra gente. Essa fantasia, ou seja, o tema todo do bloco, foi baseado numa homenagem a uma das foliões maravilhosas que te chamam no grupo, que a gente tá fazendo homenagem. Então, o girassol é vida, é luz. Então, é por isso que o tema é girassol. Muito obrigada que você se emocionou, muito obrigada. E me fala aqui, fala aqui pra TV Regional, como é que você se preparou pra esse carnaval, pro dia de hoje, como é que foi? Bem, a preparação foi toda, foi muito corrida, né, que a gente às vezes fica pensando, vamos fazer, vamos correr, mas a gente se juntou rapidinho, juntou, que nós fomos um grupo coeso e fizemos tudo junto e deu tudo certo. E o mais importante é que a gente faz alegria, traz alegria e faz solidariedade pro pessoal da cidade, não é? Tá certo. Você participa todo ano do Carnaval de Cantagalo? Todo ano. E por que você participa do Carnaval de Cantagalo? Qual o diferencial? Olha, o Carnaval de Cantagalo é liberdade. A gente que mora no Rio, no Carói, a gente sabe que a gente não pode ter essa alegria com liberdade. Então, pra mim, Cantagalo é liberdade, alegria com liberdade, entendeu? Deu muita liberdade. Muito obrigada, Isa. Bom Carnaval pra você. Você também. Muito obrigada, gente. Olha nós aí, olha nós aí, o Carnaval chegou. Vamos lá, o Carnaval de Cantagalo. Que o Carnaval de Cantagalo, olha nós aí, olha nós aí, olha nós aí, o Carnaval chegou. Vamos lá, o Carnaval chegou, 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 chegou. Vamos lá, o Carnaval de Cantagalo. Que o Carnaval de Cantagalo. Olha nós aí, olha nós aí, olha nós aí, olha nós aí, o Carnaval chegou. Vamos lá, o Carnaval de Cantagalo. Que o Carnaval de Cantagalo. TV Regional, eu estou aqui com a Patrícia, com o Jorge, com o José Rafael, lindo A família é incrível E gente, fala pra gente, é o primeiro ano de vocês aqui em Cantagalo? Não, da gente não, mas com ele sim Com ele sim Ele já está curtindo, já está vendo os palhacinhos, está quietinho com a música, é o máximo O que vocês estão achando desse primeiro ano de carnaval de Cantagalo com ele aqui? É um carnaval família, conta um pouquinho pra gente Sim, é um carnaval muito família, muito animado, tudo na medida, né amor? Ele que já entra aqui, ele pode se ser melhor do que eu É, eu sou de Cantagalo, Cantagalo sempre foi um carnaval muito alegre, muito animado, né? Muito família, muito tranquilo e a gente está trazendo a nova geração aí pra curtir E o Brasil quer saber, qual foi a inspiração dessa fantasia? É uma família incrível, né? A gente podia saber que em família também dá pra se divertir numa boa Muito obrigada família, valeu! A gente podia saber, qual foi a inspiração dessa fantasia? E as mudanças que vem pra você lá E as mudanças que vem pra você lá TV Regional, eu tô aqui com a Josi e com a Paola, de três aninhos, né? E assim, a Índia mais linda que eu já vi aqui em Cantagalo, sem dúvidas. Mãe, é o primeiro ano de vocês aqui? Primeiro ano, primeiro ano. E o que você tá achando do Carnaval de Cantagalo? Adorando. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei. Você acha que pra criança, como é que tá? Excelente. Excelente. Ano que vem estaremos aqui novamente, se Deus quiser. E você, Paola? Tá gostando? Tá gostando? Tá. Qual é o seu balãozinho? É do... Caí. Hein? Caí. Caí. Muito obrigada, tá, Paola? Ah, isso que eu ia te perguntar. Qual foi a inspiração da fantasia dela? Você mandou fazer? Como é que foi isso? Não, eu mesma confeccionei e a inspiração é porque ela é moreninha e eu imaginei uma Índia, né? Então, combina. Você fez essa fantasia, não tô acreditando. Arrasou demais. Paola, você tá linda, Paola. Mas fala, Pati. Obrigada. TV Regional, sua TV local.